Fala, turma, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Vindo de Informática. Pessoal, trazendo para vocês hoje aqui um videozinho técnico, tá? A gente vai estar trocando o processador dessa máquina aqui, que é um Optiplex 3040, da marca Dell. Ela está com um processador aqui, Pentium, tá? E o cliente quer um processador i5. Então a gente vai estar colocando um processador i5 nessa máquina aí. E está colocando também um SSD 240GB, tá, pessoal? Então eu vou estar trocando esse processador para vocês verem aí, tá? E quem tiver dúvidas sobre essa máquina, achar que o processador dela é soldado ou algo do tipo assim, já pode acompanhar esse vídeo aí, beleza? Então vamos trocar o processador aí, vamos ver direitinho como é que funciona, tá? E vamos que vamos. Vou colocar o celular agora aqui no tripé aqui e vamos que vamos, pessoal. Espero que vocês gostem aí. Quem gostar, deixa o like, tá? Tamo junto, valeu. Vamos que vamos. Continuando aqui, então, pessoal, vamos tirar essa tampa dela aqui, tá? Tampa lateral aqui, beleza? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa frentezinha dela aqui, ó. A gente tem que tirar essa frentezinha dela aqui, tá? A gente tem que tirar aqui, ó, essas três prisilhinhas aqui. Separar aqui de lado também, tá? Aí aqui a gente tem uma... Uma travinha, né? A gente puxa ela para cá, tá? Tira os fios que estão aqui, ó. Ó. Aqui também tem uma prisilhinha, tá? Você vem aqui com a própria unha que você consegue, ó. Você tira os fios daqui também. E tira essa gavetinha aqui, tá? Tira essa gavetinha. Tira esse... Esse suportezinho aqui que é o... É como se fosse um guia para o ar aqui sair, tá? Tira também. E aqui a gente está o cooler. A gente tem um cooler aqui. Tá? O cooler está aqui. Então vamos estar desparafusando ele, tá? A gente pode soltar aqui, ó. Solta aqui o... CPU fan aqui. E vamos desparafusar aqui, tá? Não tem muita diferença de você trocar... Parece que essa chave aqui não vai servir. Vou ter que trocar a ponteira. Só um minutinho. Não tem muita diferença de... De placa-mãe de... De desktop normal, tá? PC Gamer. É a mesma coisa. Não é soldado. Não tem diferença, tá? Então você tem que tomar cuidado é o soquete, né? Esse aqui é um soquete processador de... Sexta e sétima geração. Então você tem que ficar bem atento aí. Para você não colocar o processador de uma geração... Diferente. E você não está acabando estragando aí. Tá? Às vezes também eu acho que nem vai encaixar, né? Então tiramos aqui, ó. A pasta térmica está bem seca, né? Como vocês podem ver. Não sei se está dando para ver legal. Tá? Qualquer coisa eu dou um zoom aí. Deixa eu dar um zoom aqui para ver. Ó. Eu vou deixar a câmera aqui focada nesse zoom aqui para vocês acompanhar. Então vamos tirar o processador aqui, tá, pessoal? A gente vai estar colocando esse processador aqui, ó. É um i5-6400T. Eu não sei se vai dar para ver aí legal para focar. Não sei se vai dar para ver aí. Mas é um i5-6400T, tá? Mas é um i5-6400T, tá? Ele é um modelo de mini PC, mas o cliente aqui vai estar tranquilo. Tá? Então a gente vai estar tirando esse processador aqui que é um Pentium, tá? Um Pentium Gold. Vamos estar tirando ele. E vamos estar colocando esse outro processador aqui, ó. Lembrando que tem essas entradinhas aqui no processador justamente para você encaixar ele certinho lá, tá? Ele tem duas marcaçãozinhas que estão em cima aqui, ó. Então você tem que encaixar certinho essas brechinhas aqui junto com o soquete aqui, ó. Aí não vai ter erro, tá? Ele vai encaixar certinho, ó. Encaixou. Você volta aqui. E está instalado aí, tá, pessoal? Agora eu vou estar aplicando a pasta térmica, tá? E eu estou usando essa pasta térmica aqui, tá, pessoal? Infelizmente é a única que eu tenho, tá? As minhas pratas acabou, tá? Eu sei que o pessoal fala que não recomenda a pasta térmica branca. Mas como é a única que eu tenho, não tem jeito. É melhor aplicar do que deixar sem, né? Eu sempre usei a pasta térmica de prata, né? Aquela mais cinzinha, tá? Mas também uso essa daqui de vez em quando quando precisa, tá? Então a gente vai aplicar aqui. Vou usar essa colherzinha aqui. Lembrando que é só um... Uma quantidade aqui do tamanho de um... Um caroço feijão. Até menor um pouco do caroço feijão, tá? Lembrando que estava muito seca. A outra estava seca, estava funcionando normal, tá? Então aqui vai ficar bem melhor. Tá legal? Então é sempre bom fazer o quê? É sempre bom estar limpando aqui a pasta. É sempre bom não, é necessário. Você está tirando a pasta antiga aqui que está seca, tá? Então para isso você usa um álcool isopropílico, tá? Ele vai limpar aqui direitinho. O pano aqui está molhado com álcool isopropílico. Pronto, está limpo aí, ó. Beleza? Feito isso, é só a gente encaixar de novo aqui o cooler. E está parafusando ele em X, tá? Muito importante estar parafusando em X para a pasta térmica espalhar corretamente. E também não danificar o seu processador, tá? Aperta um pouquinho cada um. Agora pode vir apertando geral agora. Eu estou usando uma chave elétrica, tá, pessoal? Então, essa chave é um pouquinho forte. Quando ela parar aqui é porque já está bem preso, tá? Não precisa mais... Vamos ligar de volta aqui o CPU Fan. Tá? Está instalado aí. Está instalado o processador na máquina, tá, pessoal? Não tem segredo. É isso aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário aí. Agora a gente vai fazer a instalação do SSD, tá? Para vocês verem. Então a gente vai instalar o SSD aqui, tá? Vai ser nessa mesma gavetinha aqui, ó. Aí vocês ficam me perguntando como vai instalar o SSD aqui nessa gaveta, né? Porque o SSD não cabe aqui, ó. Está vendo? A não ser que você cole com uma dupla face. Dá para colar com uma dupla face também. Entendeu? Tem gente que faz isso. Fica bom também que ele é levinho. Tá? Mas a gente vai usar um suporte. Ele vende no mercado livre, tá? É um suporte que você vai estar colocando aqui, ó. Você vai estar colocando aqui, tá? E o SSD vai ficar aqui, ó. Beleza? Então vamos estar instalando aqui o SSD primeiro aqui no suporte. Tá? Muito simples aqui de você instalar. E eu vou colocar só dois parafusos mesmo, tá? Porque como ele é levinho, não tem problema. Quem quiser colocar um também, porque ele já fica encaixado aqui nas laterais, né? Então não tem problema nenhum. Tá? Mas eu coloco dois só para garantir, né? Pronto. Vamos encaixar aqui, ó. Vamos tirar esse suporte aqui, tá? E vamos estar encaixando aqui, ó. Como se fosse um HD. Grande, né? Ó. Encaixa primeiro um lado. Aí depois a gente encaixa o outro. Tá? Encaixado. A gente vem aqui e coloca o suporte de volta, tá? E vamos colocar aqui de volta o suporte aqui. Lembrando que tem que tomar cuidado para não deixar nenhum fio aqui embaixo, tá? Então você toma bastante cuidado aí. Colocou aqui. Travou, está instalado, tá, pessoal? Vamos colocar os fios do drive de DVD preso aqui. Como essa máquina não tem, vai ficar inativo, tá? E vamos ligar aqui o SSD, tá? Então está ligado o SSD aí. Vamos colocar de volta o guia de dissipação. Tá? Encaixado de volta. E está feito, pessoal. Está instalado, processador e SSD na máquina, tá? A gente vai colocar a frentezinha de volta, tá? Vamos colocar a frentezinha de volta. Lembrando que tem que ter muito cuidado para colocar essas frentezinhas aqui para não quebrar as presilhas, tá? Essas presilhinhas aqui é muito fácil de quebrar. Encaixou aqui. Vamos colocar a tampa e está feito, tá? Eu vou voltar agora com ela, com o sistema na BIOS, para vocês verem que está tudo certinho, tá? Não vou fazer um vídeo formatando, porque senão vai ficar muito longo aí o vídeo, tá? Mas a ideia aqui era mostrar mesmo como que troca o processador, beleza? Então, vou mostrar para vocês aí que deu tudo certo. Fala, pessoal. Voltando aqui, então. A máquina está aqui, tá? Desculpa a bagunça aí. Mas estamos na BIOS aqui, ó. Já foi reconhecido aqui o processador. Está 1.5600T. Como a gente está olhando aí. E vamos ver se reconheceu também o SSD aqui. Tá? E está aqui, ó. O SSD a gente vê aí, ó. É o SATA Zero. Está aqui, está vendo? Reconheceu certinho. Tá? Então é isso, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele like, tá? Eu sei que eu nunca postei vídeo trocando processador aqui desse tipo de máquina. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida aí, deixa no canal aí. Tá? Compartilha esse vídeo também para ajudar a gente aí. Vamos chegar a 2 mil inscritos aí. E vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Tamo junto.